Quero viver, nossa graça é menos É porque não esquecemos que queremos cuidar da vida Já que a morte está parada, um dia depois do outro Não acaba enlouquecida Digo de volta a dizer A morte não é linda, deixa uma dança E a morte não é linda, deixa uma dança E a morte não é linda